Janeiro na Globo Angélica A partir desta segunda, mais cedo, 8 e meia da manhã Tem altos jogos, muita música e a estreia de desenhos super animados As loucas aventuras de O Máscara As emoções de Free Willy Os monstruosos, uma turma de arrepiar As incríveis histórias de Animal Land E Snow Food, um zandiqueiro da Zarábia E ainda, Bela, aprontando todas na agência Caça Talento A partir desta segunda, 8 e meia da manhã Angélica